E eu já começo o programa dando uma dica muito bacana para esse período da cheiro da casa. Nós vamos falar sobre os umidificadores de LED da cheiro da casa, que além de trazer muitos benefícios para a nossa saúde, eles são extremamente decorativos e lindos para nós colocarmos nosso quarto, na nossa sala, seja onde for. E hoje eu vou falar deste modelinho aqui e dos óleos essenciais, que ajudam muito na aromaterapia. Este é apenas um dos umidificadores noturnos de LED da cheiro da casa. Ele reduz o ronco, alivia sinusite, renite, congestão nasal, evita resfriados, ajuda bebês a dormirem e a se sentirem melhor, deixa a pele mais bonita, além de muitos outros benefícios. Os óleos essenciais, eles ajudam na aromaterapia. E os óleos essenciais da cheiro da casa são maravilhosos, como todos os produtos da cheiro da casa. A cheiro da casa possui uma loja presencial, pertinho do Bourbon Country, ou então você pode adquirir os produtos através do site. Gente, os feedbacks de quem adquire um produto da cheiro da casa são sempre maravilhosos. A cheiro da casa já me acompanha muito antes de eu comunicar a marca por aqui, eu já usava os produtos. E sou uma apaixonada pela marca, essa marca que além de perfumar a nossa casa, ela trata a nossa casa. E tem também os produtos de cuidado pessoal. Então conheça os produtos da cheiro da casa, porque eles são incríveis.